Salve galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre a opinião de Regis Tadeu quanto ao público de metal do Brasil que segundo o crítico não valoriza as bandas nacionais sobre a possível volta da banda Creed, que foi um fenômeno no começo dos anos 2000 do novo trabalho da banda de deathcore Carnifex e mais uma das principais formas de apoiar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube é se inscrevendo no canal tem mó galera que só assiste os vídeos e se esquece de se inscrever é muito importante, bem simples e de graça sem se esquecer também de deixar aquele like maroto compartilhar meu trampo com seus amigos que curtem um som e... vamos que vamos! o Munger Kadav soltou um clipe para a faixa imp... que faz parte do mais recente álbum da banda no novo trabalho a mistura de hardcore e crust ganha ainda mais doses de death metal com o posicionamento claro de um conteúdo politizado que vai do título do trampo às temáticas das músicas como essa do clipe que trata de vida policial Imperialismo, que é o terceiro álbum de estúdio da banda que foi formado em 2011 conta com sete faixas e foi lançado em abril desse ano a nostalgia vem tomando conta de muita gente que tem por volta de 30 anos ultimamente já que muito do rock alternativo do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 vem sendo revisitado por várias bandas e turnês o mais novo nome a ensaiar uma volta às atividades é o Creed fenômeno das rádios e da MTV de anos atrás que deu alguns sinais do seu retorno durante a semana passada a página oficial da banda no facebook teve suas imagens de perfil atualizadas com um novo logotipo e o site do grupo está inacessível protegido por uma janela que pede nome de usuário e senha de acesso o vocalista do Creed, Scott Stapp, está há algum tempo trabalhando no seu projeto solo e os outros integrantes fazem parte da banda Outer Bridge e você, viveu essa época que a banda fazia aquele sucesso todo nas rádios e na MTV? está ansioso pelo retorno dos caras? ou pra você, meio que tanto faz? deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários a banda canadense de technical death metal Cryptopsy lançou um novo single anunciando com isso o seu primeiro álbum em 11 anos sobre esse novo trabalho, o vocalista Matt McGecky disse o seguinte é um álbum no qual temos trabalhado nos últimos 5 anos é a mistura perfeita do nosso estilo old school com algumas paradas modernas estou muito feliz com a nova era do Cryptopsy em ambiance fará parte de As Gamora Burns que tem seu lançamento marcado para o dia 8 de setembro Koreah 갑 이제 oitopia o que você fazia a nyt ha passages o strony fundate eFriinn o eFriinn que foi a menino o que foi o ''經 de resistance é o ! '' só está em seu Sinne'' A CIDADE NO BRASIL Anders Friedan, do Inflames, nomeou aquele que seria o melhor álbum de todos os tempos, na sua opinião. Para o vocalista do Inflames, o título pertence a Dirty, segundo álbum de estúdio do Alice in Chains. Anders ainda citou Trent Hesner, do Nine Inch Nails, David Bowie e Martin Gore, do The Passion Mode, como seus maiores ídolos. For Gone, que é o álbum mais recente do Inflames, foi lançado em fevereiro desse ano, e eu tenho vídeos especiais tanto deles quanto do Alice in Chains aqui no canal. Eu vou deixar eles aí no card. Lane from Alice in Chains foi uma grande inspiração lyrical, e Alice in Chains é uma das minhas top bandas. Dirt é provavelmente o melhor álbum que eu nunca tinha, ou ainda existe. Mas, you know, eu realmente admirei Trent Reznor, o que ele fez, e o que ele fez, e o que ele fez, e o que ele fez com Atticus. Agora, quando ele faz um monte de álbum de álbum de álbum, e o que ele faz, e o que ele fez. E o que ele fez com o seu carreiro, e ele passou de ser muito tarde. Mas, há muitos deles. At the end of the masquerade, O Karnifex, que é um dos nomes mais importantes, e influentes do Deathcore, lançou a faixa Necromantium. Essa nova música, conduzida por temáticas existenciais, vem como pontapé inicial de um novo ciclo da banda. E assim como todo o novo material, foi produzido por Jason Suakal, que já trabalhou com outros nomes como Trivium, Death Angel e The Black Dahlia Murder. Necromantium, nono álbum da discografia do Carnifex, será lançado no próximo dia 6 de outubro. A banda já fez parte de um vídeo especial de Deathcore aqui do canal. Se você ainda não viu esse vídeo, você já sabe, né? Eu vou deixar ele aí no card. E aí E aí E aí E aí E aí Durante uma entrevista ao jornalista Gustavo Mayato, Regis Tadeu disse que o público do metal no Brasil não valoriza as bandas nacionais. O crítico, e também jornalista musical, disse ainda que é por isso, principalmente, que as bandas investem numa carreira internacional, completando com o fato que o Corzus deveria estar no mesmo patamar do Sepultura. Não é só o Raço de Pogão que merecia estar num outro patamar. O Corzus merecia estar num outro patamar. O Corzus era uma banda que tinha que estar no mesmo patamar do Sepultura. Olha o que que acontece. Problemas administrativos ao longo da carreira. Problemas internos. Isso, quando trava, velho, depois você não consegue retomar. Então, assim, óbvio que qualquer banda de metal quer estourar lá fora. Por quê? Porque ninguém dá merda nenhuma pro metal aqui no Brasil, cara. Cara, se você ver os próprios músicos brasileiros reclamando, vira e mexe você ver uns caras aí falando que, ah, não sei o quê, paga pau pra gringo, e não sei o quê, bababá. Cara, paga pau pra gringo por quê, cara? Porque o cara aqui no Brasil, primeiro, ele não dá valor pra banda brasileira, e se ele tiver que optar e te gastar uma grana, depois ele vai querer banda internacional. Então, cara, se você não tem o público aqui no Brasil forte o suficiente pra te apoiar, você tem mais do que querer ir lá pra fora. E você, acha que falta apoio do público a bandas nacionais de metal e concorda com tudo o que o Regis Tadeu falou? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E você, acha que o Regis Tadeu falou? E você, acha que o Regis Tadeu falou? E você, acha que o Regis Tadeu falou? T Terrem slightly? E você, acha que o Regis Tadeu falou? É isso aí galera, como vocês já estão acostumados, esses foram apenas alguns lançamentos, notícias e resenhas que eu resolvi compartilhar com vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar aquele like, compartilhar meu tempo com seus amigos que curtem o som, ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo novo, porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON